Eu acho que minha boca é mirradinha desse jeito. Vem, vem, vem. O que tem que fazer? O gol sou eu, caralho. Tocou também, que eu não sou faminha. Ninguém viu o que eu coloquei pra começar de novo. Muita gente não sabe, pois eu, Maleninha Gameplay, sou apaixonada por futebol, minha família. Por muito tempo, eu fui viciada e você não ouse falar do meu Corinthians na minha frente, entendeu? Por que você ia arrumar um problema grande e sério comigo? Porque eu bati a boca com os moleques da sala, mano, da escola grandona. Era de se imaginar. E seguinte, lançou o Fifinha, Fifinha da galera e já está aqui. Fifinha não, FC24, porque não pode mais falar Fifa, porque tem coisas aí que não se pode mais falar que é Fifa. Não pode. Seguinte, quero trazer pra vocês um modozinho carreira de jogador pra gente fazer o quê? Um cara, não me diga, que vai superar a carreira de Neymar. Porque o Brasil precisa de um novo ídolo e quem vai dar ele aqui pra vocês sou eu mesma. Vamos embora, criar nosso jogador aqui. Tô gravando em live, então se você quiser assistir tudo aí, ó, tem que ficar de olho nas nossas lives, tanto aqui no YouTube quanto lá na plataforma ao lado. Fica de olho, só pra falar assim, entendeu? Quero criar o crack, baseado em quem? Eu acho que a gente podia fazer eu na versão mais próxima possível como homem. Primeiro aqui, parece quase comigo. Bradley Davis é o caramba. É malenão. Camisa 9, não, 11, porque 1 mais 1 é 2, Mariana 0202, entendeu? País, Brasil, né, família? 80, 80 quilos. Padrão. Posição atacante, função atacante, perna direita. Não crie expectativas, só pra avisar vocês aí que eu não criei expectativas, entendeu? Eita. Cor dos olhos, verde, porque meus olhos são verdes. Por gentileza, não esquece de deixar o seu like. E de cutucar o meu botão. Cutuca o meu botão aí, por gentileza, porque aí você não vai perder mais nenhum vídeo dessa série, que pode virar uma série no canal. Nariz. Acho que minha boca é mirradinha desse jeito. Ah, rapaz, eu ia fazer esse negócio aqui, não. Vai ser só o cabelo mesmo, família. Não queria falar nada, não. É o cabelo grande. E é isso que vai representar a gente. E aqui, assim, ó, pei. Como é, pato? Tá parecido comigo. Aqui, fantom, aqui, ó, pronto. Daquele jeito, pronta, preparada, para arrasar. Vamos começar jogando aonde? Não tem Brasil. Uma bosta. Eu, uma lenda gameplays, eu gostava muito de futebol, jogar futebol. E meu sonho era jogar na Califórnia. Então, vamos escolher um time da Califórnia. A gente pode jogar num LA Galaxy da vida. Ó, fundado em 95. Era pra ser, era pra ser. Vamos jogar aqui no LA Galaxy. Chegamos como? Salve minha família do LA Galaxy. Chegou aí a mais nova, a mais mais. Aquela que vai chegar como? Pra ser titular e fazer alguém sentar no banco. Olá, eu queria dar as boas-vindas aos nossos novatos. Hoje é o primeiro passo deles no caminho pra aparecer entre os titulares. Bem-vindos. Nós. Tá certo, já chega. Já podem ir. Obrigada, obrigada, obrigada. Nasceu um astro, hein, família? Já comprou a sua camiseta de malenão? O que comprar agora? Então, cara, agora é com você. É comigo? Obrigada, viu, doutor. Rapaz, é um brudo que a gente fez, menina. Atividades, decisões. Ao longo da temporada, você poderá participar de diversas atividades que definirão o seu estilo de vida fora de campo. Impulso de personalidade que a gente tem que estar fazendo. O rebelde é o quê? É o craque, pô. Mas é craque, caramba. Decisiva, entendeu? Daquele jeito que vai chegar como? Não sei. Daquele jeito. Seu lugar no time. Sua função no elenco depende da sua avaliação técnica. Ok, relaxa. Vamos em texto de futebol. Comece como reserva e melhore a sua avaliação até conquistar sua vaga de titular. O futuro em suas mãos. Mode sua jornada negociando com clubes. Melhore sua posição no time atual ou explore o seu caminho para buscar oportunidades melhores. Olha só, pra renovar o contrato. Eita, gente, já chega assim. Acabei de chegar. Já tá querendo falar do meu contrato? A gente tem aqui algumas metinhas que a gente tem que fazer. Objetivo do contrato. Cumpra todos os objetivos obrigatórios para se tornar elegível para o contrato. Vale, meu pai. Eu tenho que fazer passe com firula. O que é um passe com firula dentro do FIFA, caralho? Finalizações no gol, vitórias, dribles, ok. Quer transferir para um outro clube no fim da temporada? Escolha um clube-alvo. A nossa porta de abertura para a Europa seria pelo Benfica. Olha lá. Torcida do LA Galaxy animada com o Nunes no time de cima. É, barbariza, meu amor. Mas a Lenão tá chegando como? Daquele jeito. Avança. Não tem um treininho para eu fazer, não? Treino. Aí sim. Bom, antes disso, né, minha família? Antes da gente jogar, a gente tem que treinar nessa caceta. Tem que barbarizar. Então, ó. Calma aí. Vamos com muita calma nessa hora. Nós é atacante. Vamos treinar aqui a finalização. Dois na linha, um no gol. Bola enfiada por cima. Eu vou jogar tudo porque esse simular dá merda. Tem que jogar. Tem que barbarizar. Vamos quebrar os alvos. Puxa. Peraí. A pessoa ficou... Porra, não. Calma aí, caralho. Por que eu tô jogando por cima? Só chuta, porra. Era só aqui por piadas. Humor e piadas pro vídeo. Certamente que sim. Calma aí, calma aí. Confesso que me deu um pouco de bronco. Não estava lembrando qual dos botões que batia para o gol. Uma enteja de futebol. Mas agora vai. Bateu. Olha lá. No cantinho. O importante é tirar. Tem que fazer gol? É sim. Faz o máximo de gols que eu conseguir. Ah, então tá bom. Então volta aqui pro meu... Não, porra. Aí, família, eu tô passando vergonha aqui. Eu tô um pouco chateada. Ninguém reparou. É que o meu boneco ainda, entendeu? A gente tem que desenvolver as habilidades do meu boneco. O meu boneco ainda não tem habilidades. É tudo uma questão de perspectiva. Caramba. Bate... Ah, tem rebote? Não sabia que tinha. Agora, agora, agora. Agora eu liguei o modo foda-se. Agora eu tô no fire. Tô no fire. Super chute. Seis chances para o goleiro. Já chega tocando. Já bota a bola enfiada ali de novo. Ih, caralho. Isso aqui que importa. Eu só bato no canto direito. Vocês perceberam, né? Olha lá. Figiu. Tocou. Caralho, goleiro. E esse é o maior jogo. Ninguém viu aqui o que eu coloquei pra começar de novo, tá? Ninguém viu. Só pra eu falar. Bola enfiada por cima. Bola por cima. Belíssimo gol. Não, calma aí. Eu não aceito menos, entendeu? Do que... Do que o máximo, entendeu? Eu quero nota A. Olha lá a bola. No cantinho. Sem chances. Ai. Tocou. Dominou. Bateu. Família, os bonecos aqui tá faltando um pouco de habilidade, tá? Não sou eu, não. Não queria falar nada, não. Olha lá. Agora, agora é... Por cima. É isso. Vários gols. Já tá tudo resolvido aqui. Já, já. Aqui, ó. Tudo lá. Essa dificuldade que vocês viram aí, não foi nada. Bom, tenho nove pontos de habilidade. Vamos melhorar aqui a questão da finalização. Que a gente já viu que a gente tem um problema. Bom, eu prefiro subir no chute de longe. No ritmo também. Controle de bola. O físico, que eu acho importante a gente ter fôlego. Ter que correr, né, meu anjo? Passe curto visão de jogo. Ó, sucesso. Estou pronta para meu primeiro jogo. Por gentileza. Vem que a mãe vai ser decisiva. A gente joga, a gente resolve. A gente barbariza o barbarizamento barbarizatório. Vocês vão ver aqui. O que que é futebol de verdade? Entramos com 60 minutos para 90. Ou seja, tira 30. Entramos nos 15 do segundo tempo. Que papo é isso? A pessoa bugou aqui tudo agora, rapaz. Nem eu entendi a matemática que eu fiz nisso aqui. Eu fiz certo? Vai ter mexida. E não é alteração qualquer. A cria da base vai fazendo a estreia no time de cima, Caio. E é a chance que ele estava esperando o lugar. A gente tem que ter pelo menos uma nota 6,5. Fazendo o mínimo um gol. E acertar uma finalização no gol. Não, tá ótimo. Já pede o toque aqui. Cabeçada. Pedir veio para mim e foi sucesso. Toca aqui para mim. Isso. Quando fica uma bolinha, quer dizer que eu estou pedindo a bola. Ali, pedi a bola de novo. Eita, caralho. Eu estava livre, mas quem errou o passe foi o moço ali. Tocou. Tocou aqui. Bola enfiada aqui para mim. É isso aí, caralho. Tocou também, que eu não sou fominha. Pode tocar de novo. Tocou ali. Tocou de novo. Recomeça. Vem, vem, vem. O que tem que fazer? O gol sou eu, caralho. Tocou também, que eu não sou fominha. Oi, irmão. Família. Foi afobadas. Eu preciso fazer um gol. Eu preciso ter nota 6,5. Nem isso eu tenho ainda. Tirou. Olha lá. A mamãe está onde? No campo inteiro. Ela está no campo inteiro. Se fazendo presente. Voltando para ajudar. Não, meu filho. Para tocar desse jeito, você não toca, né, meu anjo? Pai, o moço não deixa também de humilhar a gente. Vem. Pode vir. Por aqui embaixo. Voltou. 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 Bola enfiada. Estou impedida. Mas pode vir. Voltou. Tocou. Tocou. Parte bem da jogada. Nunca nem vi. É isso que importa. No final das contas, é o time vencer. Fez a substituição ali, substituiu toda. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Ui, passou. Ui, roubei a bola. Volta. Tito. Daquele jeito, daquele jeito. Ei, faz falta aqui, hein? Ei, seu juiz. Oxi. O moço quase arranca a perna do menino malenão. E aí, vai ficar isso aí? Você tá louco? Não teve um cartãozinho. Calma aí. Vou sair um pouquinho aqui assim, porque depois eu vou pegar sobra. Aqui, ó. Vem. Recomeça. 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 Tocou aqui pra mim. Aqui, ó. Eu que tenho que fazer o gol aqui. Eu que tenho que fazer o gol aqui. O cara nem vi. Venenosa. Bolinha venenosa. O jogo pediu. O jogo pediu. Ai, devia ter batido pro gol. Tocou, tocou, tocou. A mãe, como? Ai. Vambora, 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 vambora. A bola... Ai, a brincha do espirro tocada. Tocou. Faltou comer um feijão, né, meu anjo? Eu nunca nem vi. Tranquilo lá embaixo. Pode voltar a bola aqui. Não vem, não tem. Ai, ai. Sai, moço. Ó. Ai, o corte. Isso não foi falta, não, mano? Tocou. Tocou. Bateu. Eu nunca vi. Filha da p... Langa, langa. Família, agora que eu vim com a faceclana, tá tampando o gol, velho. É exagerado, já fez o canto do mano, gol aí, porra. Zero, zero credibilidade nessa gameplay de FIFA, hein? Peço perdão a todos. Vem, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A mãe tá como? A mãe tá como? Vem da batida. Ah, não, mano. Que sacanagem. É criminoso o negócio desse. Lá no alto, o relógio aponta, finalzinho. Bora, bora, bora. Desce para buscar o empate. Porra, é agora. Não sai o ataque. É agora. A bola é da defesa. Tocou, meu filho. Porra, demorou 20 anos para tocar essa bola aí, caralho. Tocou. Rick Quig. Descem, ganham o campo. Tocou também. Voltou para mim. Não, 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 não. Não, não. Bora, seu goleiro. Bora, bonde. James Bond, vai. Pra mim aqui, James Bond. Pra mim aqui. Ai. Vem, vem, vem. Boa aliviada, boa aliviada. Boa aliviada, boa aliviada. Isso. Ai. Foi falta aqui. Ui, roubei. Roubei. Não, não vou tocar, não. Eu preciso fazer meu gol. Eu preciso fazer meu gol. Eu preciso fazer meu gol. Moral, dá um soco na costela do goleiro aí, mano. Participei do gol. O técnico não olhou nem na minha cara, família. Nem na minha cara. Porra, professor. Estava a dar um toquinho e falar. Mandou bem. Família, é o seguinte. Se vocês quiserem que isso aqui vire uma série no nosso canal, não esquece. Deixem aquele gostei. Deixem seu comentário aqui embaixo. Eu prometo que eu sou bem melhor em FIFA do que vocês viram aí. Por agora, de Deus. Eu estou um pouquinho enferrujada. Então, se vocês quiserem ver que é verdade ou não, fique deixar o gostei. E deixar o seu feedback aqui no vídeo de hoje, fechou? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, aloeira. E eu fui!